Olá mais uma vez aqui, você ligado em DKV100 Eu continuo aqui no Mercedes-Benz Museum Stuttgart Eu fiz essa parte 2 porque eu fiz questão de mostrar aqui essa área um pouco mais nova, né? A gente tava muito lá atrás, muito antigo, né? Então vamos agora numa área mais nova com os carros e prato, velho A gente tá aqui, ó, vamos deixar as escadas Tem rampa pra cacete, isso aqui a gente não pode negar E aqui, olha só que beleza Os carrinhos aqui, tem Fórmula 1 ali, ó Fórmula 1, é Fórmula Truck Enfim, é Stock Car Aqui, ó, Diamond Cressler Bank fazendo propaganda, né? Enfim, e ali tem até um simulador que eu não vou entrar porque ele é muito caro Aqui tem um teatro que as pessoas podem assistir Vou lá de novo aquele rol do meio principal Enfim, realmente uma coisa muito bonita E vamos seguindo em frente E agradeço a sua audiência aqui em DKV100 Será que eu vou ter parte 3? Só se eu quiser Tchau